Como fazer a gestão do seu time? Dúvida muito comum, várias pessoas me perguntam isso com palavras diferentes, mas na maioria das vezes o fundo da pergunta, o significado da pergunta é esse. Como é que você faz a gestão do seu time? E o que eu tenho a te dizer aqui pode ser uma coisa bastante contraditória ao que você tem visto por aí. Portanto, fique até o final desse vídeo para que você acompanhe a minha opinião, o que é bem diferente do que você acostumou a ver por aí quando o assunto é gestão de pessoas, quando o assunto é gestão de equipes. Vamos começar pelo seguinte, eu penso diferente do que muita gente pensa sobre a gestão de um time. Algumas pessoas acreditam, em sua maioria, que a gestão de um time vem de modelos. Então você tem um modelo de gestão que você segue e esse modelo de gestão é baseado em práticas bem sucedidas de outras organizações, de outros líderes, de outros profissionais. Não tenho nada contra isso, acredito que tenha lá o seu valor, mas eu acredito que a gestão de indivíduos torna-se uma arte agora. Por que eu te digo isso? Porque é você, líder, entrando em uma jornada de crescimento, de aprendizagem de novas ferramentas, de novos conceitos, de novas abordagens, o tempo todo. Essa jornada de crescimento que vai fazendo de você alguém, que vai fazendo a união de diversas competências e de estilos. E isso faz a sua gestão de indivíduos única, um estado de arte. É nisso que eu acredito, não há um modelo. Murilo, como eu devo fazer a gestão do meu time? Não há esse modelo. Eu não sou o seu guru nesse sentido. Não dá para te ajudar assim. O que você pode fazer é entrar em uma jornada de crescimento e agora eu vou te falar como você pode fazer isso. Como é que você constrói essa arte que eu estou lhe falando aqui? A gestão de indivíduos. Como é que você constrói essa arte para que você crie esse estado de arte na sua gestão de pessoas? Eu acredito em quatro coisas que tornam você ali único, no seu estilo de liderança, no seu jeito de liderar. Nota, são quatro coisas, mas é claro que tem mais coisas aí que eu não vou falar porque a gente vai entrar em assuntos bastante controversos, como alguns princípios de astrologia, etc. Não convém. Eu vou entrar em quatro pontos aqui que são unânimes e que tornam você um líder único. Vamos começar pelo seguinte? A primeira coisa, o seu estilo de liderança. Nós temos estilos diferentes de liderança. Se você assistiu ao meu vídeo, seis estilos de liderança, o líder PCN, o líder treinador, o líder democrático, é só você assistir ao meu vídeo que está aqui na descrição desse vídeo, os seis estilos de liderança. Lá eu explico com bastante detalhes. Te dou exemplos de famosos que usam cada estilo e assim por diante. Mas você precisa, como líder, ter os seis estilos, é claro que sim, mas tem um aí dentro que é dominante. Então você tem um estilo de liderança dominante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o seu perfil comportamental. Eu ensino isso na academia de líderes. Então, o seu perfil comportamental é o padrão que você tem para se comportar com as pessoas, perante do seu trabalho, etc, etc. As facilidades que você tem, os talentos que você tem, dependendo do seu perfil. Então, duas coisas já estão construindo a sua arte aí como líder. A primeira, o seu estilo de liderança. A segunda, o seu perfil comportamental. A terceira, o seu temperamento. O que é o seu temperamento? É a sua tendência, é a sua tendência a reagir a determinadas situações. Os temperamentos são quatro, tá? Você pode pesquisar aí sobre o temperamento. Eu vou entrar um pouquinho mais de detalhes aqui. Nós temos os quatro elementos. Isso é a psicologia milenar. É algo profundo, embasado e é milenar. Nós temos os quatro elementos. Terra, água, fogo e ar. Cada um desses elementos representa um temperamento. Aqueles que são mais expansivos, aqueles que têm mais energia, aqueles que são mais compreensivos e aqueles que são mais firmes e resistentes. Então, o seu temperamento também faz de você alguém diferenciado. Quando você une com essas duas outras coisas. Então, vamos lá. Já são três. Primeiro, seu estilo de liderança. Segundo, seu perfil comportamental. Temos uma aula completada sobre isso na Academia de Líderes. E o seu temperamento. Essas três coisas aqui não dá para você mudar. São coisas que você é desse jeito. Você pode melhorar, você pode identificar os seus gaps. Mas isso foi basicamente, né? Aqui é o pulo do galo. Presta atenção. Essas coisas foram dadas a você. É o seu estilo. É assim que você é. Você pode melhorar os pontos fracos e assim por diante, mas há uma predominância. Agora, tem um quarto ponto aqui que torna isso tudo em estado de arte. Que são as suas competências. As suas competências unidas ao seu estilo, ao seu perfil comportamental e ao seu temperamento, faz da sua gestão de pessoas um estado de arte. Faz de você alguém que gere pessoas individualmente, com todos os seus recursos. De que competências eu estou falando aqui? Então, eu vou resumir essas competências da seguinte forma. A primeira competência que um líder que se leve a sério deve ter é o coaching. O coaching é a competência mais eficaz para você ter sucesso nas empresas. Você pode perguntar para qualquer pessoa, para qualquer terapeuta sério, psiquiatra, para qualquer pessoa. O que eu estou lhe falando aqui é um fato. O coaching é a ciência mais validada para que as pessoas tenham sucesso no campo profissional. Então, você como líder, você está convocado, quase que obrigado a aprender coaching. Quase que obrigado. Só para você ter noção da importância disso, o primeiro módulo inteiro da Academia de Líderes é sobre esse assunto. Eu ensino, eu conduzo você a uma formação de líder coaching, porque eu sei o poder que isso tem para você impactar a sua liderança. Então, essa é a primeira competência. Coaching, até tem uma frase do Jack Welch, que é assim, uma frase dele bastante famosa, né? No futuro, todos os líderes serão coaches. Quem não desenvolver essa habilidade, será descartado pelo mercado. Então, essa é uma habilidade chave. E é, obviamente, junto com essa habilidade de coaching, as habilidades comportamentais relacionadas à liderança. Por que eu estou falando aqui? Eu estou falando de comunicação. Eu estou falando de, mais especificamente, dentro da comunicação, feedback. Eu estou falando de delegação de tarefas. Eu estou falando de inteligência emocional. Eu estou falando de planejamento. Então, isso são competências que um líder deve ter aliadas ao coach. Então, voltando aqui e recapitulando o que nós estamos discutindo. Gestão de pessoas não é um modelo engessado. Você vai pegar e vai aplicar. Gestão de pessoas, eu estou te levando aqui a um novo nível de consciência, nesse sentido, é para ser encarado como um estado de arte. Como você pegar o seu estilo, o seu temperamento, o seu perfil, as suas competências e imprimir esse estilo para contribuir com a geração de resultados pelo seu time. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero deixar aqui um presente para você. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link de 7 dias grátis para conhecer o nosso programa mensal de assinatura chamado Os Bastidores do Líder. É o maior acervo online de liderança. Você tem ali já mais de 60 aulas, fóruns, conteúdos de bônus. E você pode usufruir desse conteúdo por 7 dias gratuitos. E depois disso, o valor é R$39,90 por mês. É só você clicar aqui embaixo no link e usufruir desses 7 dias. Um grande abraço e nos falamos no próximo vídeo.